Vou declamar, isso aqui eu não sei ainda, assim, porque eu fiz ele recente. O título dele é Carta para o Futuro. Quem saberá de mim depois que o conflito passar? Onde estarão as histórias que construí além da minha memória? Carrego uma vida nessa existência confusa de sonhos e ilusões. Há explosões na escuridão do silêncio e emoções que eu ainda não conhecia. Quando a vida diz, haverá mudanças, faço esboço dos meus conhecimentos, mas nada, nada me faz entender. Porém, acalmo meu coração e uma luz leva-me à direção da paz, no horizonte, na beleza da natureza, no ar que respiro. Nos meus melhores pensamentos, é lá que você vai estar e isso me fará tão bem. Legenda por Sônia Ruberti